Jesus, nos prometeu vida em abundância, e Ele diz, ora, trabalha e confia, ora, trabalha e confia. Nós pedimos a Deus, Deus, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos dá criatividade para o trabalho, Deus. Jesus, envia Teu Espírito Santo agora, Jesus, nessa casa. E nos ajuda, Jesus, nos dá uma vida digna. Faz o novo batismo, Senhor. Faz, Jesus, na nossa vida profissional. Reanima, Jesus, dá-lhes a graça, do entendimento, da força, de ter uma fé tão destemida, Senhor, capaz de não permitir que ninguém chegue para destruir o sonho, para dizer que não vai conseguir, que não vai dar certo, Senhor. Porque a última palavra, Deus, na vida dos Teus filhos, atua, Senhor. Pode ser que esteja tudo fechado, mas as comportas do céu estão abertas na Tua direção, porque o Senhor escuta o Teu clamor. O salmista diz que o infeliz gritou adeus e foi ouvido. O Senhor se inclinou para ouvir o clamor do Seu Filho, que diante da Sua infelicidade, de não saber como será o dia de amanhã, como se dará a expectativa do trabalho, do sonho, de passar naquela prova. O Senhor te vê na madrugada estudando, o Senhor te vê perseverando de joelhos e clamando por essa oportunidade, essa porta aberta. Não deixe que ninguém sepulte os Teus sonhos, porque o Senhor não sepulta. E Ele diz, faz rolar a pedra. É isso que você diz agora, Jesus faz rolar a pedra. Porque eu quero vir para fora. E o Senhor diz, vem filho, vem para fora, porque a minha luz te iluminará. É o Senhor falando com você agora. Porque você priorizou. Porque você escolheu Jesus como a melhor parte da tua vida e ninguém pode tirar isso. E aí